Setor de Segurança Pública e Patrocínio com a pequena movimentação. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Fato ocorreu na rua Rio Branco, região central da cidade, onde a APM efetou a prisão de José da Rocha Dias Neto, de 21 anos. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, apropriação indébita, uso e consumo de drogas e vias de fato e agressão. Inicialmente, os policiais efetuaram a abordagem de Arthur Vinícius Nunes Machado, de 18 anos, que havia feito contato com esse primeiro suspeito dessa casa. Depois disso, o jovem foi abordado em uma bis na Avenida José Maria Alquimim. Com ele, os militares encontraram uma bucha de maconha, sendo que Arthur informou que era usuário e que havia comprado a droga de José pelo valor de R$ 10. Os policiais foram até a casa de José, onde conseguiram efetuar a abordagem dele e de outras pessoas que estavam no imóvel. Na casa, foram recolhidos ou apreendidos tabletes de maconha, buchas de maconha, além de uma balança de precisão. Ainda foi apreendida uma faca com resquícios de maconha. José assumiu a propriedade da droga e foi conduzido, juntamente com os demais, até a Delegacia de Polícia Civil de Plantão.